Bom dia gente, quase 9 horas, domingão dia 23, indo para o último trabalho da semana, para fechar a semana Semana foi pegada, mas foi bom, valeu a pena, é isso aí, vou mostrar um pouquinho o que vai acontecer hoje E aí, você vai deixar esse mundo atrás, então, a vida que você vai lembrar, meu pai me disse quando eu era apenas um filho, essas são as nights Já se lembra o que eu tinha lá de novo, ele начала pela personalidade Porque eu falo em uma hora, já levito ao tempo, agora, eu já quis mudar ก落ita para ficar birdinha Você vetá que você trabalha no additionally no sendiri Do you have to, do you have to, do you have to let it go?